Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, mais um conteúdo aqui muito importante que você precisa saber, tá? Como o INSS vai diminuir o tempo do auxílio-doença, da incapacidade temporária? Olha, nós estamos falando que tem muita coisa mudando, estão mexendo em muita coisa, por isso que a gente está trazendo sempre aqui atualizações para vocês, e é muito importante vocês as acompanharem, tá? Existem novas portarias aí do auxílio-doença que já estão desde o início de 2024, e elas refletem uma série de mudanças em regras e procedimentos aplicáveis ao benefício no âmbito da incapacidade temporária. Alguma das principais alterações inclui, por exemplo, revisões mais frequentes. Uma das principais mudanças previstas é o aumento frequente de revisões para os segurados que recebem auxílio-doença. Olha aí, já não basta a pressão que tem, vai aumentar. Essas revisões, também conhecidas como pente fino, têm como objetivo verificar se o benefício ainda é preenchido os critérios para continuar recebendo. Com isso, o INSS poderá convocar mais segurados para as perícias. Então, vão aumentar, inclusive, o número de pente fino, tá, pessoal? Que hoje acontece uma vez por ano. Mas veja como é que está mudando. Existem aquelas perícias, né, que tentaram fazer, estavam em teste. Em alguns estados ainda continua que a teleperícia, que começou a ser discutida lá durante a pandemia, né, ela continua sendo uma possibilidade do INSS utilizar especialmente em regiões de escassez de médicos peritos para os segurados com dificuldade, por exemplo, de locomoção. No entanto, as regras, né, para a sua aplicação estão sendo aprimoradas para garantir que o processo de avaliação à distância seja confiável e rigoroso. Olha aí, ó. Teleperícia não foi descartada, não. E outra coisa, né, o INSS também vai adotar uma forma mais ampla de uso de atestado médico eletrônico. Isso visa agilizar o processo de concessão do auxílio-doença e evitar fraude, segundo eles. Segurados que apresentam atestado médico de forma digital precisarão garantir que o documento esteja corretamente assinado eletronicamente pelo profissional de saúde responsável, de acordo com as normas do Conselho Regional de Medicina. Então, olha lá, você vai digitalizar, por exemplo, um atestado médico para enviar para o INSS, mas a assinatura do médico no atestado, ela tem que ser confirmada. Esse documento que garante a assinatura, pessoal, seria como se fosse um cartório digital. É a mesma coisa. Tem lá uma certificação de que é verdadeira a assinatura, tá? No caso aí do médico especialista que emitiu o laudo. O INSS está implementando um novo modelo de avaliação também de incapacidade com o objetivo de tornar o processo mais transparente. Esse modelo vai levar em consideração não só apenas o diagnóstico clínico, mas também fatores de limitações funcionais do segurado e a possibilidade, por exemplo, de encaminhamento para reabilitação. Isso poderá impactar o tempo de concessão do auxílio doença. Os critérios, né, e as novas portarias, elas reforçam a necessidade da comprovação mais detalhada da incapacidade. Então, os segurados vão precisar apresentar laudos mais completos com informações mais precisas sobre a incapacidade e a relação direta com a sua atividade profissional. O INSS poderá recusar atestados incompletos ou genéricos. Olha aí, ó. Outra novidade é a fixação de prazos limite máximo para concessão do auxílio doença, que poderá ser prorrogado apenas com nova avaliação médica. Acabou aquele negócio de enviar documento, nós já falamos, né, as prorrogações tinham mudado. O INSS está buscando diminuir o tempo de benefício concedido de forma indefinida. Ele está incentivando a reabilitação profissional e o retorno ao trabalho quando possível. Na reabilitação, o que eles fazem? Você está com a sequela, lesão ou doença e está te impedindo? Você continua fazendo o tratamento, mas eles vão tentar colocar você numa função que não vai, por exemplo, atrapalhar esse problema que você está. Está com problema de colônia, não consegue ficar de pé? Eles colocam você para trabalhar sentado. Para explicar detalhadamente todos os principais pontos relacionados, como o INSS vai diminuir esse tempo de auxílio doença, nós vamos abordar aqui e cobrir exemplos práticos, técnicos, para deixar o conteúdo bem claro, para você entender. O auxílio doença é um dos principais benefícios previdenciários oferecidos pelo INSS para quem está incapacitado temporariamente, para exercer as suas atividades. Só que é o seguinte, o processo de concessão e prorrogação desse benefício, ele vai ficar mais rigoroso, tá? A pressão nessas mudanças de vários setores, incluindo o déficit da previdência, tá? A necessidade de cortar benefícios que eles dizem que são fraudados, que foram concedidos irregularmente. Então, nesse contexto, o INSS também está enfrentando problemas econômicos, que nós já comentamos em outros vídeos, né? Ah, mas não está muito alto o gasto no pagamento de benefício, mas também tem muito mais gente pagando para ter direito a um benefício, porque o INSS não é uma casa de caridade para nenhum segurado. O auxílio doença, ele representa uma fatia significativa, diz o INSS, e muitas vezes ele é concedido por longos períodos, sem a reavaliação periódica, diante desse cenário que o governo está adotando essas medidas para otimizar o processo de concessão de benefício. O comprometimento em reduzir a duração do auxílio doença é um dos focos de processo que o governo está mexendo, tá? Tanto é que no peito fino, nós tivemos aí, desde agosto, metade das pessoas que estão em capacidade temporária e estão passando por perícia, estão tendo seus benefícios cessados. Quer dizer, não está brincadeira não, pessoal. E essas novas portarias, elas trouxeram modificações que afetam, sim, o processo de solicitação, de manutenção do auxílio doença. Esse aumento de, por exemplo, de pente fino, de revisões de pente fino é terrível para o segurado. Por quê? A documentação, nós sabemos que a obrigação do segurado está sempre com a documentação em ordem atualizada. Mas isso vai ter que ser constante. E nós já falamos, por exemplo, você consegue a aprovação e a concessão do auxílio doença. Se você está fazendo algum tratamento, não pare de fazer o tratamento. Porque muita gente pensa, bom, agora que eu já consegui o benefício, eu não preciso mais do tratamento. Precisa, pessoal. Precisa dar continuidade no tratamento, atualizar. Porque, num período muito curto, você vai ter que passar novamente numa perícia. E esses documentos, e o perito, com certeza, ele vai perguntar se você ainda está fazendo o tratamento. Se você fala, não, eu abandonei, isso já conta negativamente. Porque demonstra para o perito que você não está com pressa de retornar ao mercado de trabalho. Acontece isso, pessoal. O perito, apesar de ele se achar um semideus, ele avalia todo esse potencial, tudo o que está acontecendo. E eles estão promovendo programas que incentivam precocemente o segurado a retornar ao trabalho. Como eu falei, mesmo com limitações, eles vão buscar uma maneira de fazer com que esse segurado retorne ao mercado de trabalho. Eles não querem pagar benefícios, pessoal. Eles querem somente arrecadar. A automação com inteligência artificial, essa tecnologia e esses sistemas de inteligência, eles estão sendo implantados para agilizar a concessão de benefícios, mas também para identificar esse tipo de coisa. Inconsistência no pedido, acelerar o processamento de documentação, tudo isso está modificando. E a inteligência artificial está vindo com tudo. Com o tempo, ela pode até beneficiar, por exemplo, o segurado em alguns pontos. Mas vai aumentar muito a exigência. Vocês viram com relação ao laudo. O laudo hoje tem que ser muito mais completo. Não basta ter lá o nome, o carinho, a assinatura e o CRM do médico. E a data e o CID. Ao contrário, hoje tem que ter uma descrição desde o início da incapacidade, como ela afeta o dia a dia, por que esse segurado não consegue mais fazer as suas funções devido a essa incapacidade. Vocês viram agora a confirmação de um atestado médico, de um laudo, a assinatura eletrônica desse médico especialista. Quer dizer, tudo isso vai dificultando. Muita gente tem dificuldade de conseguir um laudo. Imagina você falar para o médico que você precisa de uma confirmação eletrônica com relação àquilo. Quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil. E infelizmente, o que nós segurados, eu digo nós porque todos nós estamos no mesmo barco. Eu também paguei previdência por muito tempo. Então, o que acontece? Nós também temos que nos atualizar. Ah, mas eu não sei como é que funciona. Tem que aprender, meu amigo e minha amiga. Acompanhe os conteúdos, ganhe conhecimento, tenha clareza de como tudo funciona, para que você tenha condições, no caso aí do seu direito, se não for respeitado, você saber o que fazer e outra te deixa menos ansioso, porque você tem a certeza daquilo que você tem direito ou não tem direito. Então, é muito importante se atualizar também, tá bom? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que serviu de alerta, tá? Principalmente aí para incapacidade temporária, mas isso vai para aposentadoria por invalidez, vai para outros benefícios. Essas mudanças que estão acontecendo no INSS, não são específicas para benefício de incapacidade, é num todo, tá? Então, presta bastante atenção. Se gostou do nosso trabalho, dá um like, tá? Vai fortalecer bastante. E uma dica, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, então, se você ainda não é inscrito no canal, não está com o sininho ativado para todas as notificações, você pode não receber conteúdos relevantes e importantes, que podem ajudar você a resolver um problema aí que está te tirando o sono dentro do INSS. Não paga nada e você só tem vantagens com isso. Então, faça agora, tá? Para garantir que você vai estar sempre atualizado. Meu amigo e minha amiga, amantes comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço, né? Pelo incentivo, pela interação, compartilhamento, vocês fazem parte desse trabalho. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? tudo que eu desejo para mim e para minha família. Eu lhes desejo em dobro, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.